Você consegue se imaginar viajando pelos oceanos e tendo uma nova aventura diariamente? Esse era o sonho de Joseph Bates. Como não havia aviões naquela época, ele cresceu observando os navios baleeiros que partiam e retornavam ao porto pela janela de seu quarto. A mente do garoto navegou com esses barcos enquanto ele crescia em New Bedford, Massachusetts. Para dissuadir Joseph de seu sonho, seus pais o enviaram em uma curta viagem de barco quando ele ainda era jovem. Em vez de ficar desanimado, o jovem ficou mais entusiasmado do que nunca. Durante os 21 anos seguintes, Bates se dedicou à vida no mar. Depois de algum tempo vivendo seu sonho, ele estabeleceu a meta de economizar 10 mil dólares, uma fortuna na época, para comprar seu próprio barco. Ele foi bem-sucedido e comprou uma embarcação. No entanto, o navio de Bates era diferente. Bebidas alcoólicas e tabaco eram proibidos e a tripulação não podia usar palavrões. Durante uma de suas viagens, ele encontrou uma bíblia que sua esposa havia colocado em sua bagagem. Ao lê-la, ele foi tocado pelo amor de Jesus. Não demorou muito para que ele descobrisse o sábado. Então, ele procurou adventistas que guardavam o sábado para estudar essa nova verdade. Mais tarde, em agosto de 1846, Bates publicou um livro de 48 páginas apresentando as reivindicações do quarto mandamento. Depois de se aposentar do mar, Bates investiu sua energia e dinheiro na pregação sobre a breve vinda de Jesus e o sábado bíblico. Bates tornou-se um dos pilares da igreja adventista do sétimo dia e deixou um legado que foi além de sua fortuna. Ele dedicou o restante de sua vida à causa de Deus. Deus chama cada um de nós para ampliar nossa fé, seja para ir aonde ele nos chama ou para doar regular e sistematicamente conforme ele orienta. Além de devolver o dízimo de Deus, a doação inclui ouvir sua voz quando ele nos chama para fazer uma aliança com ele, devolvendo ofertas regulares e sistemáticas que chamamos de pacto. As promessas de Deus sempre seguem aqueles que o temem e o colocam em primeiro lugar. Portanto, desafie-se e pergunte a Deus, Que porcentagem da minha renda o Senhor quer que eu dê regularmente como minha oferta de pacto? Depois, ouça a resposta dEle. Que possamos colocar os nossos desejos em último lugar e primeiro Deus.